Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um circuito bem interessante, que com certeza os blocos dele ou ele completo será muito útil para os seus projetos, o seu desenvolvimento. Esse circuito de hoje é um gerador triangular, que gera um sinal triangular de 200 kHz. E por incrível que pareça, gerar um sinal triangular o mais simétrico possível não é tão simples assim. E esse foi o tema do concurso Trianguleiro Contest, que foi formulado lá no canal All Electronics, do meu amigo Gregory Gusbert e eu fui convidado a participar pela comissão. Então uma comissão avaliadora lá do grupo de WhatsApp do All Electronics criou o concurso com diversas regrinhas. Havia uma frequência mínima, havia uma amplitude mínima, o máximo de linearidade possível para a forma de onda, enfim, várias regras interessantes. E eu entrei nesta brincadeira e gerei este circuito, criei, projetei ele e espero que ajude você ao desenvolvimento de muitos projetos e para aprendizado de eletrônica nesta videoaula de hoje. Deixe like no vídeo, está sensacional. Nós vamos demonstrar todas as formas de onda relevantes do circuito. E vamos aprender bastante hoje. Lembrando que este vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil. Acesse toroid.com.br Primeiro o link aqui da descrição. Faça a cotação para o seu transformador toroidal sob medida para o seu projeto. Toroide.com.br Vamos para a clássica de cesta, recheada de aprendizado, com muitas dicas excelentes de eletrônica para você, posso garantir. Lembre de dar o like e me seguir também no Instagram. E lembre dos nossos cursos Hotmart, link na descrição, para o seu desenvolvimento profissional. Let's get started! O circuito que eu projetei para gerar este sinal triangular, da melhor forma possível, está aqui em PDF. Eu vou explicar os blocos. Não vou me prender muito na teoria, pois eu vou explicar partes da teoria mostrando na prática, na bancada. Hoje teremos uma bancada bem bacana, bem completa. Vamos avaliar cada sinal relevante do circuito. Eu vou explicar etapa por etapa. Vai te trazer muito conteúdo útil para o seu desenvolvimento em eletrônica. E mais do que isso, eu preciso sugerir os nossos cursos Hotmart, Fundamental Leitura de Data Sheets, para você aprender a projetar, você que quer aprender a projetar em eletrônica, nosso curso de leitura e interpretação de data sheets. Aqui estou com amplificadores operacionais. Lá tem uma videoaula completa sobre amplificadores operacionais e muitas outras. E o de data sheets não é apenas teoria, não. Eu trago muitas abordagens práticas, então práticas de bancada também. Você vai aprender bastante. Tem outros cursos relevantes aqui para o seu desenvolvimento profissional. Invista no seu conhecimento em 2020. Comece já! Muito bem, sabemos da matemática que se eu integrar uma constante, eu tenho uma reta, a equação de uma reta. Portanto, uma constante positiva me dá uma reta crescente, uma constante negativa me dá uma reta decrescente. Sucessivas constantes positivas, negativas, positivas, negativas, vai me dar o quê? Reta crescente, decrescente, crescente, decrescente. O que é isso que eu acabei de mostrar para você? Um sinal quadrado de mais e menos, então tensão positiva, tensão negativa, e um sinal resultante triangular, reta crescente, reta decrescente, reta decrescente. Partindo deste princípio de integração, eu pensei em elaborar o circuito. Por isso, eu logo pensei em amplificadores operacionais utilizando a topologia de integrador. Mas onde está o integrador neste esquemático? Pois sabemos que o integrador tem aquela topologia típica que utiliza um capacitor na malha de realimentação. Cadê esse capacitor? Olha só, galera, a sacada que eu tive aqui. Nós, com amplificadores operacionais de uso geral, por exemplo, o 741 e o LF356, e esse era um dos requisitos lá do concurso específico do Trianguleiro Contest, não utilizar amplificadores de vídeo, por exemplo, que tem banda larga, com estes comuns, nós temos uma limitação em frequência, certo? O 741, a curva deles, se você analisar, a galera que fez o curso de datasheets vai lembrar, no ponto de 0 dB nós temos a frequência de 1 MHz, isso considerando circunstâncias ideais, perfeito? E aí, partindo desse princípio e dessa limitação, do 741, eu elaborei este circuito, que é conhecido da maioria, eu espero, que é um amplificador não inversor, que eu tenho aqui uma multiplicação por 20 do sinal de entrada, que é 10 kHz dividido por 1k, que me dá 10. Mas eu somo, perdão, galera, uma multiplicação por 11. Esqueçam, deletem, eu falei há pouco. Uma multiplicação por 11. R5 dividido por R6 mais 1. Então, dá 10 mais 1, 11. Até aí tudo tranquilo, certo? Só que dependendo da frequência que eu aplicar na entrada não inversora, eu vou ter a limitação. Considerando um sinal quadrado, mais tensão e menos tensão, que é o sinal que eu preciso para originar as minhas retas crescentes e decrescentes, para ter o resultante triangular, eu levo em consideração a limitação do amplificador, de acordo com o seu slew rate, certo? Que é a taxa de variação da minha saída, de acordo com o estímulo de entrada, volts por microsegundo. Esse parâmetro você encontra no datasheet. E mais, os amplificadores operacionais, eles contêm um capacitor interno para acrescentar um polo ao sistema. E esse capacitor interno, em altas frequências, vai se comportar como um integrador. Maravilhosamente bem, diga-se de passagem. Então, eu pensei nesses parâmetros, que eu já conheço do datasheet, e apliquei um sinal quadrado em uma frequência relativamente alta, mas alta já demais para o 741, que é um amplificador discreto, um amplificador de uso geral. A frequência é essa, que é de 200 kHz. 200 kHz na entrada me gera um sinal triangular na saída, com esta topologia não inversora, apenas isso. Pois com o integrador eu não conseguiria uma frequência tão alta. Veja você. Então, já deixo como exercício para você pensar sobre isso, e explicar para mim por que 200 kHz, qual é a mágica dessa frequência. A resposta está lá no gráfico do 741, que eu mencionei há pouco. Então, quem fez o curso de datasheets, provavelmente já sabe na ponta da língua aí. Continuando aqui, então, eu preciso de uma amplitude baixa para amplificar ela por 11, aproximadamente, e ter o sinal triangular resultante o mais linear possível. É claro que na vida real sempre existirão distorções, só que a sacada aqui é conseguirmos aquele sinal triangular que tenha as quinas ali o mais contundentes possível. Compreendeu? A ponta do triângulo. Isso é bem difícil de conseguir, ainda mais em altas frequências. Na prática você vai entender o porquê. Essa é toda a sacada do circuito. Acabou aqui já, como você pode ver, a minha ideia de gerar um sinal triangular. Depois disso, eu pensei, eu posso amplificar um pouco esse sinal, pois a amplitude VPP era também um requisito para avaliação do concurso. Mas já deixo como dica de eletrônica para você também. Então, eu fiz um amplificador inversor, um LF356N, que ele tem o JFETS de entrada, e eu criei aqui um ganho 2. Então, eu multiplico esse sinal aqui por 2, e eu tenho meu sinal triangular aqui na saída. Preciso alimentar com fonte simétrica, certo? Mais e menos 12 volts. Agora, vem o detalhe. Eu não posso aplicar um sinal de um gerador aqui. Eu preciso de um sinal quadrado, 200 kHz, Dutch cycle 50%. De novo, na prática você vai ver certinho por que precisa ser o Dutch cycle de 50%. Mas você já entendeu com as explicações até aqui, enfim. E uma amplitude baixa para que eu não tenha uma distorção na saída, pois aí eu tenho o que é um sinal trapezoidal, podemos dizer assim. Então, ele tem as rampas, só que ele corta por causa do excesso de tensão. Então, considerando aí, eu tenho 200 milivolts, aproximadamente na entrada, vezes 11, que é o ganho do amplificador, 2,2 volts. Então, já estaria dentro das especificações. Certo? Dentro das especificações do concurso, no caso. E, detalhe, tensão muito acima disso, e essa resposta eu tive de forma empírica, na realidade, aumentando ali a tensão de entrada, a quina do meu sinal triangular ia se achatando, e aí não era satisfatória. Então, eu tive que achar o valor que eu precisava, eu encontrei um gerador de forma empírica, e eu cheguei a este valor aí, aproximadamente 200 milivolts, pico a pico, e um offset em zero. Gerar como esse sinal quadrado? E aí a gente começa a estudar, e sempre lembramos de como criar osciladores, e eu trago a solução aqui para vocês. Olha só. Eu vou utilizar um oscilador a cristal, porque um oscilador a cristal, ele tem a sua estabilidade térmica, principalmente, e ele tem aí uma certa estabilidade, se comparado a circuitos com capacitores. Então, utilizo esta topologia típica de oscilador a cristal, utilizando um cristal de 2 MHz. Por que 2 MHz? Porque é o que eu tinha no estoque aqui, o valor mais baixo possível, e é, de certa forma, fácil convertermos estes 2 MHz para 200 kHz. É uma divisão por 10. Aqui, eu utilizo o 74LS90, que eu consigo configurar como divisor por 10. está aqui a topologia para dividir o sinal que entra aqui, o clock B, por 10, saindo em Q0. Então, eu aplico 2 MHz aqui, e eu tenho 200 kHz aqui. Resolvi a frequência, e mais do que isso, como este circuito é constituído de flip-flops, que são sensíveis à borda de subida, aliás, borda de descida, mas, enfim, no caso, sensível por borda é o termo, eu corrijo eventuais problemas de Dutch cycle que são inerentes ao meu oscilador a cristal. compreendeu? Isso você vai ver também na prática daqui a pouquinho. Fique ligado, já vou encerrar aqui a teoria, e vamos na bancada. Tendo o sinal em 200 kHz, ele tem uns probleminhas, em virtude da divisão, em uma frequência um pouco mais alta, vai ter alguns problemas, que eu facilmente corrijo com este buffer Schmidt Trigger, utilizando o 74HC14-TTL, que contém portas Schmidt Trigger. Portas Schmidt Trigger são aquelas que utilizo sempre para restaurar sinais analógicos para o meio digital, e aqui eu quero realmente um resultado digital na saída, 0 e 1. Então aqui eu tenho low e high, 0 a 5 volts, níveis TTL, e eu preciso colocar isso em 0, offset em 0, ou seja, mais 2.5 menos 2.5. Isso eu faço facilmente com o capacitor aqui, acoplando o sinal e zerando o offset. O capacitor não vai deixar passar os níveis DC, então eu vou ter o meu sinal neste ponto aqui, em 0, offset, mais 2.5 menos 2.5. Agora é só atenuar o sinal, então eu utilizo aqui um divisor resistivo, 10k e 1k, que tem a equação simples aqui, que é 1.000 dividido por 11.000, ou seja, 1.000 mais 10.000, vezes 5. Ok? Então nós temos menos 454 milivolts na saída. É um pouco acima dos 200, mas na prática vai funcionar como previsto. Lembrando que teoria e prática, às vezes tem uma certa desassociação. Isso é importante, pois na teoria realmente tudo dá muito certo, na prática nós temos que contornar algumas questões do gênero. Ainda, as entradas das portas lógicas, como são 74HC e não 74LS, que tem o pull-up interno, eu aterro elas, ou poderia colocar em 5 volts, mas eu estou aterrando aqui, para evitar problemas de ruído. E acabou o circuito, galera. Acabou o circuito. Tem os capacitores de desacoplamento aqui. E ainda eu utilizei um 78L05, que converte os mais 12 volts para mais 5 volts, aqui para os circuitos integrados TTL. Eles funcionam com 5 volts. Mas eu poderia utilizar o terceiro canal da fonte de bancada, para alimentar em 5 volts, só que eu optei por deixar este regulador assim utilizar apenas uma fonte simétrica de mais e menos 12 para todo o circuito. Vamos ver na bancada. Está demais a aula de hoje. Então fique ligadinho, acompanhe tudo. Venha comigo! O circuito está devidamente montado. Conforme vimos no diagrama esquemático, nós temos diversos blocos aqui relevantes. o nosso gerador quadrado de 2 MHz, o divisor por 10, então o circuito integrado 79, aliás, 74LS90, está configurado para dividir a frequência por 10, o buffer Schmitt Trigger, o atenuador, o amplificador 741, que tem a função de integrar este sinal quadrado de entrada, e para dar um pouco mais de ganho, o LF356. Estas são as etapas essenciais do circuito. Nós vamos verificar no osciloscópio, canal 1, o sinal de 2 MHz, canal 2, o sinal dividido por 2, aliás, dividido por 10, desculpa, galera. O sinal dividido por 10, portanto, deve ter próximo de 200 KHz. depois, outro sinal relevante, é o sinal corrigido por Schmitt Trigger, e aí, o sinal com offset em zero, atenuado, integrado, e amplificado. Estas são as etapas. O circuito é alimentado por mais e menos 12 volts, temos 28 mA de consumo na fonte positiva, e 6 mA na fonte negativa. Muitos me perguntam como eu faço essa configuração simétrica na fonte de bancada. Esta aqui é uma fonte tripla, e ela tem 3 canais isolados, portanto, eu utilizo o canal 1 e 2, que podemos ajustar de 0 a 30 volts, como você está vendo aí, e eu ligo eles em série. Eu já demonstrei isso no curso de eletrônica para iniciantes, inclusive. Então, é basicamente uma ligação em série. É importante que a sua fonte de bancada tenha os canais isolados entre si, ou seja, naturalmente os GNDs não têm interligação, ou você pode utilizar duas fontes de bancada independentes, fontes simples. Então, deixo como dica extra para você que ainda não sabia configurar como fonte simétrica. De cara, eu mostro a tela do osciloscópio para você, e é muito interessante como podemos aprender bastante sobre eletrônica em circuitos deste tipo, onde precisamos converter diversos sinais. Quando criamos um gerador de sinais específicos, seja para sinais senoidais, quadrados, pulsos, rampas, sinais triangulares, nós verificamos isso, essa necessidade de fazer adequação de sinais, ou dividindo frequência, ou amplificando em amplitudes específicas, ou atenuando em amplitudes específicas, ou deslocando a fase, ou seja, isso é fundamental para você desenvolver projetos de eletrônica. E este circuito, como dito, eu desenvolvi do zero, então eu fui fazendo os testes, e foram existindo, foi existindo a demanda, a necessidade de sinais específicos para que tudo funcionasse harmoniosamente bem. Eu espero trazer este conhecimento para você nesta videoaula, eu já peço o seu comentário aqui, se gosta desse tipo de aula, esse tipo de assunto, mas a nível de projeto mesmo, projeto eletrônico, projeto em hardware. Olha só, eu vou trigar aqui para o canal 1 primeiro, pois eu quero mostrar para vocês, o meu gerador de 2 MHz. Observem apenas o canal 1, ignorem os outros, o gerador de 2 MHz está aqui, em amarelo. Para nós termos um sinal triangular, que seja o mais simétrico possível, que ele não tem um comportamento, uma rampa ascendente ou descendente, nós precisamos de um Dutch cycle em 50%. Então aqui nós já aprendemos um truque de eletrônica, pois naturalmente existe uma deficiência no meu Dutch cycle de 50%. Eu posso até medir isso, vamos ver se... deixa eu ver aqui, adicionar medida, canal 1, medida será o Dutch positivo. Ok. Adicionei a medida errada aqui. Ah, sim. Dutch positivo, adicionado, ok. Agora sim, eu visualmente já verifiquei que não estava em 50%, e a medida revela isso para nós. Nós temos um Dutch aqui, de 46.8, podemos arredondar, para 47% o Dutch positivo. significa que a nossa rampa de subida, a nossa rampa ascendente do sinal triangular, nestas condições, será mais rápida que a rampa de descida, pois o nível lógico baixo, o Dutch negativo, é superior. Se aqui é 47%, então aqui é 53%. Isso já é um problema para o nosso circuito. Só que, lindamente, lindamente falando, a eletrônica traz o recurso dos counters. Os counters recebem um sinal de clock, e lá da teoria de eletrônica digital, nossas teorias iniciais de eletrônica digital, quando você começa a estudar os circuitos síncronos, você aprende sobre o dispositivo chamado flip-flop. E os contadores, nada mais são do que conjuntos de flip-flops. E olha o que acontece aqui na divisão por 10. Nós temos o 74LS90, com um conjunto de counters para este propósito. A divisão por 10, do meu sinal de entrada, nos garante a correção, do problema do Dutch cycle. Por isso que a eletrônica é fabulosa, como eu sempre gosto de dizer. Deixa eu só dar uma simplificada aqui. Vamos remover estes sinais. Os demais eu vou deixar, mas eu vou adicionar o Dutch positivo agora, no canal 2. Ok. Está aí. Está corrigido. 49,8. Podemos arredondar para 50% no canal 2. Ele pode estar se confundindo um pouco, pois o canal 2, em virtude da alta frequência que entra, tem um pico ali um pouco antes do sinal descer. Estão vendo aqui? Podemos fazer Slow Falling aqui, borda de descida. Eu posso tentar analisar isso aumentando a amplitude. E realmente nós temos este pico aqui. Indesejável. Estão vendo aqui? Está aqui ele, no meu último período aqui, do sinal de 2 MHz. Outra coisa que eu deixo como curiosidade para vocês é a perturbação que os nossos sinais causam no chaveamento. Perceberam isso? Observem ali o pulso. Olha aqui, deixa eu trigar direitinho aqui. Então, chaveou aqui, meu sinal de clock de 2 MHz, e houve uma perturbação neste ponto aqui. Perceptível, né? Quando chaveou de novo, borda de descida, mais uma perturbação. E aqui nós temos o spike, que é algo inevitável. Só como curiosidade para vocês. Então, esse é o sinal estragado que o nosso counter entrega na saída, porém, ele faz o papel dele que é dividir por 10 e corrigir o nosso Dutch Cycle. Concordam comigo? Beleza. Agora, nós temos no canal 3, eu estou pegando aqui a saída do buffer Schmitt Trigger, o mesmo sinal, só que lindamente corrigido, pois o Schmitt Trigger tem a característica de restaurar sinais analógicos, como já aprendemos em diversas videoaulas do canal, e é o que de fato ocorre aqui no canal 3. Corrigimos aquela deficiência, temos este belo sinal aí, quadrado, com o Dutch em 50, 200 kHz de frequência. Ou seja, resolvemos o problema com o Schmitt Trigger. isso é fantástico, e está funcionando conforme a teoria previu. Agora, nós temos no canal 4, o sinal passando pelo capacitor, o capacitor elimina os níveis DC do meu sinal, e coloca ele com o offset em zero, veja que a referência do canal 4 está aqui, então agora eu tenho 2,5 negativo e 2,5 positivo. 2,5 negativo e 2,5 positivo. Eu preciso de um sinal positivo e um negativo para realizar a integração correta e gerar as rampas crescente e decrescente. Quando a constante é positiva, eu integro, eu tenho uma rampa crescente, uma reta crescente, quando a constante é negativa, eu integro, eu tenho uma reta decrescente, conforme a teoria matemática nos diz. Aí está. Vou pegar o canal 4 agora e colocar aqui após o atenuador, que tem o propósito de diminuir a amplitude específica, então este sinal que eu aplico no 7,4,1 para realizar a integração de forma correta. Então, já vemos que a amplitude está menor, cerca de 10 vezes menor, então dando um zoom vertical aí, 500 milivolts por divisão, agora no canal 4 nós temos um sinal de 200 kHz, amplitude de 200, aliás, um pouco menor que 500 milivolts pico a pico, e o offset em zero, que será aplicado ao integrador aqui com o 7,4,1, cuja própria limitação do componente, como estudamos, vai fazer a integração, então ele tem aquele capacitor interno, conforme o datasheet, seu slew rate é limitado, isso tudo contribui para termos este resultado, que você vai ver agora, lembrando que eu tenho uma etapa de ganho, que eu vou amplificar esse sinal, vou amplificar e integrar esse sinal, e você vê que o resultado é este aí, olha só, é ou não é uma maravilha eletrônica? Conforme a teoria, galera, olha só que beleza, em verde aí, o nosso sinal triangular, podemos dizer que está simétrico, o canal 3, é o comportamento de sinal que entra no 741, porém, atenuado e com offset em zero, lembrando disso, eu posso até colocar aqui o canal 3 com offset em zero para termos coerência na análise, está aí, passando pelo capacitor, e eu tenho o resultado, uma bela onda triangular, praticamente simétrica, vamos analisar em mais detalhes, mas eu chamo a atenção de que quando o sinal é positivo, rampa crescente, e quando o sinal é negativo, rampa decrescente. E por fim, eu passo por uma etapa de amplificação aqui com o LF para dar um pouco mais de ganho, apenas para melhorar minha nota lá no trianguleiro, mas também é uma opção que você tem, uma vez que você adequou o sinal da forma que você desejava, você pode aplicar etapas de amplificação para ter os resultados esperados, controle de amplitude e offset, por exemplo. E aí que está a magia, o fabuloso da nossa querida eletrônica, e essa paixão que eu gosto de transmitir para vocês, trazendo o melhor conhecimento possível também, é claro. A maravilha toda é essa, nós temos o conhecimento, a teoria, e temos sinais para adequar, e nós controlamos este sinal da maneira desejada. É claro que o circuito não está perfeito, galera, mas podemos ver o seguinte, eu criei este sinal triangular aqui, um sinal simétrico, com uma boa linearidade, nós temos apenas alguns probleminhas aqui nos picos do meu sinal, na pontinha do triângulo aqui, deveria ser um pouco mais agudo, mas isso não é simples de resolver, ainda mais em altas frequências, tenho certeza que todos os participantes do concurso lá tiveram essa dificuldade, mas conseguir adequando os sinais ter este resultado final. Eu espero que com esta aula você tenha aprendido bastante sobre divisão de frequência, geração de clock, adequação de sinal, integração, limitações de amplificadores operacionais, amplificação, distorção, delay rate, olha quanta coisa com um circuito deste gênero. Então, realmente um aprendizado muito bacana disponível para vocês. Olha só, frequência 200 kHz e uma amplitude pico a pico em 2.6 volts aproximadamente. Nós temos um offset aqui desbalanceado, aqui está a referência do canal 4, então nós temos o tráfego em tensões negativas e positivas, mas isso não era uma exigência do concurso triângulo, que eu participei e que eu inscrevi este circuito, por isso não me preocupei com isso, mas o circuito pode ter melhorias. Deixo aí a bola para vocês, baixem o esquemático e procurem resolver estas questões, aproveitem este conteúdo aí. E por fim, nós temos o espectro do nosso sinal triangular, aqui no analisador de espectro, nossa fundamental em 200 kHz, 5.3 dBm de amplitude, nós temos a primeira harmônica aqui em 400 kHz, segunda em 600 kHz, terceira em 800 kHz, e a quarta em 1 MHz, aqui nesta janela de análise. E assim, encerramos mais uma clássica de sexta no seu WRKits Channel, espero que tenha gostado, deixe seu comentário aqui embaixo, este feedback é de suma importância para sempre trazermos o melhor conteúdo para vocês. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica vídeo-aula de sexta, não esqueça de dar o seu gostei, clique em gostei, marque como favorito o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, compartilhe nos grupos de Facebook, WhatsApp, aqui tem um amplo conteúdo para você que gosta de eletrônica e engenharia, mais de 2.700 vídeos. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, mas me siga lá no Instagram também, nossa fanpage WRKits no Facebook e no Twitter. Ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.